O Mago do Futebol Acriando, um dos técnicos mais queridos do Norte brasileiro, campeão da primeira Copa Norte, está por enquanto passeando nos campos de futebol. Um certo ano, Marcelo Altino, também passeando, pegou um emprego e quase foi campeão. Marcelo, o que você pensa desse ano? Apenas passeando, se me dá alguma volta, você vai entrar? Na realidade, a gente adora o jutebol, a jutebol, a jutebol, a jutebol, sempre é a minha profissão. E a gente está viajando, passeando, está em meus parentes e é gostoso de assistir esses anos. E a gente está em evidência. Surgiu algum convite, o Marcelo Altino está disposto. A gente participei de um encontro agora com 16 treinadores da Lígia, a Lígia do Fez, treinadores de uma certa qualidade, no qual eu aprendi muito com eles. E a gente está à disposição, aí surgiu algum convite, nós estamos prontos para trabalhar. Conhecimento, capacidade que você tem. Falta só mais uma oportunidade para o Marcelo mostrar mais uma vez a que veio, né? É que as pessoas confundem, as pessoas confundem idade e incapacidade. Eu tenho uma condição de saúde excelente. Me sinto perfeitamente apto a exercer minha instituição, o trabalho que eu gosto. Mas também só quero trabalhar esse ano agora também, pois não quero mais. Quero uma oportunidade para trabalhar na equipe, fazer minha despedida do futebol criado. Aí me aposentar também se diverte.